Bom dia, galera! Bom dia, pessoal! Vou tomar uma água de limão ali e vou lavar meu rosto e vou seguir a minha viagem, porque já é 6h56 e está mais do que na hora de eu sair, já arrumei a minha caminha, minha caminha está pronta ali, vou descer agora, vou tomar, eu vou levar o pompom, porque eu não sei se eu vou precisar, eu acho que eu vou precisar. Ai, peraí, eu estou muito apertada aqui dentro. Não deu. Alto esse caminhão, né? Então, galera, estou aqui ainda. Tive que puxar o caminhão para trás ontem porque não dava para aguentar o barulho a noite inteira a música alta. Coitado com os caminhoneiros que não podem nem reclamar. Deixa eu abrir aqui primeiro. Deixa eu colocar esse aqui. Tchau. Tchau, tchau. O sol não tem que ir embora, mas não quer ir. É ficar. Cara de amassada, cara de sono. Deixa eu botar aqui. Vou fazer uma aguinha de limão, galera. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui. Deixa eu 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 botar aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto